Prato, garfo e colher Prato, garfo e colher Botar a mesa é muito legal Prato, garfo e colher Prato, garfo e colher Olha como é que pega o garfo Prato, garfo e colher Prato, garfo e colher Prato, garfo e colher Veja como se usa a colher Prato, garfo e 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 colher Tem que ter cuidado com a pata Prato, garfo e colher Prato, garfo e colher Prato, garfo e colher Prato, garfo e colher No final tem que tirar a mesa Prato, garfo e colher 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 Quem será que acerta? Vamos imitar Vamos adivinhar Juntos vamos pensar Pode ser uma abelha Agora Pim e vai riscar Quem será que acerta? Vamos imitar Vamos adivinhar Juntos vamos pensar Como o pequeno Pim Juntos vamos pensar Procure as formas Que o White pegou Vamos procurar Aqui ao redor Aqui é isso É sim, achei! Urra! O que pesca o White? Você sabe o que é? O que pesca o White? Um peixe não é Um livro talvez É não, então o quê? Quadrado! Procure as formas Que o White pegou Vamos procurar Vamos procurar Aqui ao redor Aqui é isso É sim, achei! Urra! Procure as formas Procure as formas Que o White pegou Vamos procurar Procure as formas Que o White pegou Que o White pegou Vamos procurar Aqui ao redor Aqui é isso Sim, achei! Sim, achei! Urra! O que pesca o White? O que pesca o White? Você sabe o que é? O que pesca o White? Um peixe não é Espirra talvez É não, então o quê? Triângulo! Procure as formas Que o White pegou Procure as formas Vamos procurar Procure algo Com forma de ter É Rame! Corri! Vamos fazer um espantalho Um espantalho Um espantalho Vamos fazer um espantalho Pra cuidar da Ota Está faltando alguma coisa Pensa, pin, 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 pin Está faltando alguma coisa Irrame, concorda Tigres, precisa-me, sua ajuda Sua ajuda, sua ajuda Tigres, precisa-me, sua ajuda Pinte uma camisa Ainda falta alguma coisa Pensa, pin, 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 pin Ainda falta alguma coisa O que será que é? O que será que é? Vamos fazer um macacão Um macacão, um macacão Vamos fazer um macacão Pra ele não passar frio Alguma coisa não está certa Agora vemos essas batas White não sabe o que botar O que botar, o que botar White não sabe o que botar Um chapéu de palha Um chapéu de palha White não sabe o que botar Desistiram, desistiram Desistiram, desistiram White não sabe o que botar Desistiram Quem não bota a barradana O que botar, o que botar O que botar, o que botar, o que botar Dois morangos eu vejo aqui Na Shark Academy Hammer faz com a varinha aparecer Mas não deixam ela comer Três morangos eu vejo aqui Na Shark Academy Hammer quer comer também Quatro morangos eu vejo aqui Quatro morangos eu vejo aqui Na Shark Academy Com a varinha conseguirás Todos os morangos eu vejo aqui Todos os morangos que desejar Cinco morangos eu vejo aqui Cinco morangos eu vejo aqui Seis morangos Pinguim quer brincar também Sete, oito Agora são nove Agora são dez Vamos contar uma e outra vez Um, dois morangos eu vejo aqui Um, dois morangos eu vejo aqui Baby Shark Academy Vamos lá Se divertir No quintal Baby White Come fruta Bem gostosa Não tem mais Também Pinguim Adora fruta E legumes Não tem melhor Baby Shark Vamos lá Vamos lá Se divertir Se divertir No quintal Tigres gasta De tomate Pinguim gosta De cenoura Vão colher Muitas frutas E legumes Pra comer Pra comer No quintal Da escolinha Tem de tudo Que quiser Vamos lá Recolher Umas frutas Do quintal Tem cereja Melancia Muitas uvas E maçã Tem morango Tem morango Mais cereja Tem bananas E até cocos Baby Shark Vamos lá Se divertir No quintal Tá na hora De comer Muita fruta E mais legumes A primavera A primavera Já está aqui Já está aqui Já está aqui Já está aqui O sol começa a brilhar É tempo de plantar Acabar Até o quimpim Chegou o verão Chegou o verão Chegou o verão O dia está quente demais Com a bola Vão brincar Pinho E não queria brincar Não foi brincar Não foi brincar A planta Preferia cuidar E com água regar No outono A flor murchou A flor murchou A flor murchou A flor murchou No frio O vento Não gostou E ela se recolheu Sal queria ajudar Ajuda 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 Pinho E não consegue mais A flor animal O vento O vento Chegou cedo demais Cedo demais Cedo demais Cedo demais O vento Chegou cedo demais A flor não quis brotar Na escolinha pinja Pinja, pinja, pinja Na escolinha pinja A flor pode nos dar A roda do ônibus gira A roda do ônibus gira Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira, gira Por toda a cidade O para-brisa eu vou limpar Eu vou limpar Eu vou limpar O para-brisa eu vou limpar Por toda a cidade A buzina no ônibus faz Bi, bi, bi Bi, bi, bi Bi, bi, bi A buzina no ônibus faz Bi, bi, bi Por toda a cidade E o ônibus volta pra trás Para trás Para trás E o ônibus volta pra trás Por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem Por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem Por toda a cidade As formigas marcham uma, uma, urra As formigas marcham uma, uma, urra As formigas marcham uma, uma, pequena Os seus dedos chupem todas Vão marchando, caminhando E da chuva, escapando As formigas marcham duas a duas, urra As formigas marcham duas a duas, urra As formigas marcham duas a duas, a pequena Um sapato arrume todas Vão marchando, caminhando E da chuva, escapando As formigas marcham três a três, urra As formigas marcham três a três, urra As formigas marcham três a três, a pequena A árvore sobe outra vez e todas vão Marixando, caminhando E da chuva, escapando As formigas marcham quatro a quatro, urra As formigas marcham quatro a quatro, urra As formigas marcham quatro a quatro, a pequena As formigas marcham cinco a cinco, a pequena Para e dá um mergulho e todas vão Marixando, caminhando E da chuva, escapando Dom, 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 dom Ah! Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E um Shark Infeliz Gostamos de Panetone Gostamos de Panetone Gostamos de Panetone Deixa um pouco pra mim Boas novas nos traz em mim Um Feliz Natal pra todos E um Shark Infeliz Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E um Shark Infeliz Um Feliz Natal pra todos Um Shark Infeliz Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos E eu no Shark Feliz E é assim que acordamos Acordamos, acordamos E é assim que acordamos De manhã bem cedo E assim a cama arrumamos Arrumamos, arrumamos E assim a cama arrumamos De manhã bem cedo E é assim 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 o rosto nós lavamos O lavamos, o lavamos E é assim o rosto nós lavamos De manhã bem cedo E é assim os dentes escovamos Escovamos, escovamos E é assim os dentes escovamos E é assim 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 as mãos nós lavamos Nós lavamos, nós lavamos E é assim as mãos nós lavamos De manhã vem cedo E assim o suco nós bebemos Nós bebemos, nós bebemos E assim o suco nós bebemos De manhã vem cedo E assim as coisas nós pegamos Nós pegamos, nós pegamos E assim as coisas nós pegamos De manhã vem cedo E assim que para a escala vamos Sim, nós vamos, sim, nós vamos E assim que para a escala vamos De manhã vem cedo Você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar para toda gente Se você está contente, bata palmas Se você está com raiva, bata os pés Se você está com raiva, bata os pés Se você está com raiva, quer mostrar que não se acalma Se você está com raiva, bata os pés Se você está com raiva, quer mostrar para a escala não é nada, a escala Se você está com raiva, quer mostrar para a escola Se você está com medo, com pavor e desespero Se você está com medo, briga não Se você está cansado, vá dormir Se você está cansado, vá dormir Se você está cansado, já brincou pra todo lado Se você está cansado, vá dormir Tenham crianças Estão prontas pra encontrarem os ovos de Páscoa? Sim! Eu amo procurar ovos de Páscoa Ok, vamos lá Preparar Apontar Vai! Orvos de Páscoa Vou procurar Com sua ajuda, encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou procurá-los um a um Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los, vocês vão ver Ovos de Páscoa Vou procurar Com sua ajuda, encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou encontrá-los um a um Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los, vocês vão ver Muito bem, vocês encontraram É tão legal, é divertido É tão legal, é divertido Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Que bom que a Páscoa chegou Que bom que a Páscoa chegou Eu amo procurar os ovos de Páscoa Comemos tanto chocolate E nos divertimos muito A Páscoa é sempre cheia de surpresas Este filme é muito assustador Olha, querida Parece que o White está com medo Ele não está com medo Ele apenas precisa usar o banheiro Não, eu não quero Eu quero assistir o filme Você precisa ir, não segura Isso não faz bem Eu quero fazer xixi Baby Shark, tudo bem Você está a demorar Se não sabe o que fazer A mamãe vai te ensinar Já me sinto bem Me sinto em paz Lavei minhas mãos Eu sou capaz Irmãzinha, como está? Vejo que está sofrendo Eu te espero Eu te espero pra brincar Mas vão logo ao banheiro Já me sinto bem Me sinto em paz Lavei minhas mãos Eu sou capaz Eu sou capaz Irmãozinho, como está? Não segura em muito tempo Venha cá, vou te mostrar Como usar o banheiro Já me sinto bem Me sinto em paz Lavei minhas mãos Eu sou capaz Eu sou capaz Se você precisar ir no banheiro Não espere Isso não faz bem pra você E se precisar de ajuda Não tenha medo de pedir Você não me pega Vou pegar sim Cuidado Não se preocupa, Charquito Eu estou aqui pra te ajudar Ah não, ah não Alguém me acuda Estou me apuro Preciso te ajudar Olá, meu amigo Olá, meu amigo Eu vou te ajudar Conte comigo É só me chamar Ah não, ah não Alguém me acuda Estou em apuros Preciso te ajudar Olá, meu amigo Eu vou te ajudar Conte comigo É só me chamar Ah não, ah não Alguém me acuda Estou em apuros Preciso te ajudar Olá, meu amigo Eu vou te ajudar Conte comigo Conte comigo É só me chamar É só me chamar Olá, meu amigo Eu vou te ajudar Conte comigo É só me chamar É só me chamar Se você ver alguém em apuros Sempre ajude Sempre ajude Ajudar os outros É super divertido E se você ajudá-los Eles começarão A ajudar os outros também Você vai ver Calma A sopa está muito quente, filho Você pode se queimar Ai, tá quente, tá quente Toma Beba um pouco de água Vai melhorar Estava bem quente Estava bem quente Eu me queimei Preciso de ajuda Preciso de ajuda Me machuquei Na queimadura Coloque água Para curar E não doer nada Estava bem quente Estava bem quente Estava bem quente E eu me queimei Preciso de ajuda Me machuquei Na queimadura Coloque água Para curar e não doer nada Estava bem quente e eu me queimei Preciso de ajuda, me machuquei Na queimadura coloque água Para curar e não doer nada Estava bem quente e eu me queimei Preciso de ajuda, me machuquei Na queimadura coloque água Para curar e não doer nada Hum, a comida da mamãe é tão cheirosa Calma, tem que esfriar antes de comer Vamos soprar Assim esfria mais rápido Lembre-se, devemos sempre ter cuidado Com as coisas quentes Vamos lá, Shakira Vamos pegar os ladrões Ser policial é muito divertido Se fôssemos policiais, faríamos tantas coisas emocionantes Eu sou um policial Estou pronto pra te ajudar Se perder o seu gatinho Vamos com certeza achar Você pode me chamar Se te ajuda a precisar Estou aqui pra te proteger Sempre vou te defender Eu sou uma policial Estou pronta pra te ajudar Estou pronta pra te ajudar Estou aqui pra te proteger Estou aqui pra te proteger Sempre vou te defender Eu sou um policial Estou pronto pra te ajudar Se alguém roubar suas coisas Te ajudar Te ajuda a encontrar Se te ajudar Você pode me chamar Se te ajuda a precisar Estou aqui pra te proteger Sempre vou te defender Sempre vou te defender Eu sou uma policial Estou pronta pra te ajudar Se dos carros você tem medo Eu te ajudo a atravessar Você pode nos chamar Se te ajuda a precisar Estamos aqui pra te proteger Sempre vamos te defender Ser policial é tão legal! Você pode fazer tantas coisas legais Como ajudar os outros Quando eu crescer Eu quero ser o melhor policial Vem, Charquito! Me pega se você pode! Meu joelho! Não se preocupa, querido Mamãe vai cuidar de você Mamãe, mamãe, me ajude Meu joelho machuquei Assim, doutor, não dá pra brincar Vem, mamãe, me ajudar Calma, filho, não chore mais Você vai ficar bem Tudo isso passará Vai poder brincar também Mamãe, mamãe, me ajude Minha cabeça machuquei Assim, doutor, não dá pra brincar Vem, mamãe, me ajudar Vem, mamãe, me ajudar Calma, filho, não chore mais Você vai ficar bem Tudo isso passará Vai poder brincar também Mamãe, mamãe, me ajudar Mamãe, mamãe, me ajude Novamente, me machuquei Assim, doutor, não dá pra brincar Vem, mamãe, me ajudar Calma, filho, não chore mais Você vai ficar bem Tudo isso passará Vai poder brincar também Mano, mano, me ajude O meu braço machuquei Assim, doutor, não dá pra brincar Vem, mamãe, me ajudar Calma, mana, não chore mais Você vai ficar bem Tudo isso passará Vai poder brincar também Brincar no gelo é sempre divertido Mas se você não tomar cuidado Pode se machucar Se isso acontecer Não fique com medo de pedir ajuda E certifique-se de ter alguns curativos em mãos Feliz Natal Feliz Natal Surpresa! Você é a melhor mãe do mundo Obrigado por sempre cuidar de nós Ai, muito obrigado, crianças Mamãe sempre cuida de mim Ela é tão inteligente Quando algo eu não sei fazer Ela me ajuda a aprender Amo minha mãe Amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Quando estou doente Quando estou doente Toda vez que uma gripe eu pegar Uma sopa quente não faltará Amo minha mãe Amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Mesmo se não passo dormir Me abraça Me abraça bem quentinho Cantando uma música Bem baixinho Amo minha mãe Amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Me ajuda Me ajuda a me divertir Ela gosta de brincar Mesmo que não saiba jogar Amo minha mãe Amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar As mães são as melhores Elas sempre cuidam de nós Nos ajudam e nos amam Não importa o que aconteça Nós te amamos muito mamãe Hummm Olha Foquinha Aqui está um novo amigo pra você Se você quiser emprestado Você precisa pedir primeiro Desculpa Charquito Você me empresta? Hummm 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 Esse brinquedo é tão legal Brincar com ele é o que eu vou Quero ter ele pra mim Ah não! Ela se chateou Se você quiser algo emprestado Nunca pegue algo deixado Peça antes e tenha cuidado E sempre diga muito obrigado Olha só Olha só aquele livro Olha só aquele livro Ler ele seria tão bom Quero ter ele pra mim Ai não! Ele se chateou Se você quiser algo emprestado Nunca pegue algo deixado Peça antes e tenha cuidado E sempre diga muito obrigado E sempre diga muito obrigado Olha só que bola incrível Eu poderia fazer um gol Quero ter ela pra mim Ai não! Ele se chateou Se você quiser algo emprestado Nunca pegue algo deixado Nunca pegue algo deixado Peça antes e tenha cuidado E sempre diga muito obrigado Olha só Olha só que bola incrível Olha só que bola incrível Olha só que bola E diga muito obrigado! Se você quiser algo emprestado, você tem que perguntar primeiro! Senão os outros podem ficar chateados ou tristes! E não se esqueça de sempre agradecer!